Olá, amigos! O canal Vista Pátria está no ar com as principais informações do Brasil e do mundo pra você. O calorão está intenso esta semana. São Paulo, nesta segunda-feira, alcançou a segunda maior temperatura desde 1943. Calorão também na chapa quente, uma chapa quente, contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. A visita, duas visitas da dama do tráfico do Amazonas no Ministério da Justiça, esquentou a chapa do ministro da Justiça, Flávio Dino. E tem mais, hein? A filha do Fernandinho Beramar recebe homenagem. Ela que é condenada pela Justiça e vereadora de Duque de Caxias, agora é homenageada na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias. E o Lula conseguiu uma, hein? O Lula conseguiu, num malabarismo de palavras, igualar o Hamas, o terrorismo do Hamas ao Estado de Israel. Só Lula mesmo pra conseguir fazer esse tipo de comparação. O canal Vista Pátria de Alan Frutuoso está no ar todos os dias, então curta, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal. O nosso Pix está na tela e também fixado aqui nos comentários, pra que você nos ajude na manutenção deste canal com jornalismo 100% independente. Com opiniões e com informações sempre visando o lado da verdade. Então curta, se inscreva, compartilhe e eu peço mesmo a sua ajuda pra que nós possamos manter o canal no ar. Faça o seu Pix, nos ajude no canal Vista Pátria. O dinheiro arrecadado também é utilizado pra ajudar a cobrir todas as despesas judiciais que estamos tendo na defesa de Alan Frutuoso. Ele já está em casa, mas está com tornozeleira eletrônica, tendo que ir na justiça todas as segundas-feiras. E o pior, não pode estar aqui no programa que ele sempre fez, trazendo essas informações pra você. Então, liberdade pro Alan é liberdade também pra ele poder trabalhar. Afinal de contas, esse aqui é o trabalho dele. Jornalista deve estar trazendo notícias. E ele não está podendo fazer isso. Está afastado das redes sociais por decisão judicial. E eu peço a sua ajuda pra que a gente consiga o mais rápido possível devolver a liberdade total pro Alan Frutuoso. Eu tô derretendo aqui, é muito quente em São Paulo. Nesse momento que eu faço a gravação tem 36 graus, mas ontem, segunda-feira, alcançou 37,7 graus a temperatura aqui. Está muito quente. O Rio de Janeiro, os termômetros de rua, chegaram a marcar mais de 50 graus. É impressionante. É uma das maiores temperaturas, desde que se começou a fazer a medição na cidade de São Paulo, em 1943. Portanto, há 80 anos não se tinha uma temperatura assim. Essa é a segunda maior temperatura. A primeira delas foi em 2014, no dia 17 de outubro de 2014, 37,8. Na segunda-feira, em São Paulo, 37,7 graus. Tapa quente, em Brasília. Documentos agora da Polícia Civil do Amazonas. Desmontam a versão do Ministério da Justiça sobre as reuniões com a Dama do Tráfico do Amazonas. O Ministério da Justiça, com seus diretores, três deles pelo menos, receberam a Luciane Barbosa Farias, condenada pela Justiça, esposa de um dos líderes do Comando Vermelho. Esses diretores receberam pelo menos duas vezes do Ministério da Justiça, em março deste ano e maio deste ano. A Luciane Barbosa Farias é presidente de uma ONG, uma ONG Liberdade do Amazonas. É o Instituto Liberdade do Amazonas que defende os apenados, os que estão cumprindo penas. Acontece o seguinte, que os documentos da Polícia Civil do Amazonas mostram que esta entidade é sustentada pelo Comando Vermelho. Exatamente. Quem paga aluguel, passagens, funcionários, advogados, todas as despesas, água, luz, telefone, chip de celular, é exatamente o Comando Vermelho. Portanto, esse Instituto Liberdade do Amazonas é uma entidade do Comando Vermelho e que tem a dama do tráfico como presidente. Luciane Barbosa Farias foi levada ao Ministério da Justiça este ano por uma ex-deputada do PSOL do Rio de Janeiro, Janira Rocha. E documentos que a Polícia Civil do Amazonas tem e foram revelados hoje pelo jornal Estado de São Paulo mostram que Janira recebeu, nesse período, dos encontros do Ministério da Justiça, nada menos do que R$ 23.654,00 em três depósitos em um único dia. O Comando Vermelho, além de sustentar o Instituto Liberdade do Amazonas, também sustenta a ex-deputada do PSOL, ex-deputada estadual do PSOL do Rio de Janeiro, que levou a Luciane para fazer encontros com os secretários de Flávio Dino no próprio Ministério da Justiça. A chapa está esquentando. Ontem, o Ministério da Justiça, Elias Vaz, comentou, que é um dos diretores, comentou que não tem nada a ver com isso, o Ministério da Justiça não tinha como saber que a Luciane era uma das condenadas, condenada por tráfico de drogas, ou melhor, por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ela é esposa do tio Patinhas, o líder do Comando Vermelho, que está cumprindo pena, 31 anos de cadeia no interior do Amazonas. Perceba só que há uma avenida aberta de diálogos e conversações entre o crime organizado, entre o Comando Vermelho e o PCC, que tem um diálogo cabuloso com esse governo, tem aí uma avenida aberta de negociações. Ficou feio, hein? O Flávio Dino tentou escorregar, fugir, mas está pegando muito mal para ele. A chapa esquentou. E o jornal O Estado de São Paulo, que publicou essa matéria ontem, hoje publicou os documentos que comprovam a ligação do Instituto da ex-deputada Janira Rocha, com o Comando Vermelho e com notas, com recibos passados por dinheiro recebido. É impressionante. Então, desmonta a versão do Ministério da Justiça. E o senador Flávio Bolsonaro está pedindo o afastamento de Flávio Dino. Ele entrou com uma representação contra o Flávio Dino, a procuradora-geral da República Interina, Eliseta Ramos. O senador afirma que o ministro da Justiça e Segurança Pública... Olha só, é uma acusação muito grave aqui. E me parece que Flávio Dino está encurralado. Flávio Bolsonaro diz que o ministro da Justiça e Segurança Pública atua como elo na intermediação entre traficantes e criminosos e essa pasta do governo Lula. Flávio Dino está agora encurralado. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, também protocolou ontem um pedido, um requerimento de informações sobre as audiências da esposa da dama do tráfico do Amazonas com o Ministério da Justiça. Segundo o Rogério Marinho, publicou nas suas redes sociais, ele diz que é preciso transparência e rigor nas explicações dos encontros do governo com a dama do tráfico, condenada a 10 anos de prisão por organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico. Ficou cada dia pior, a situação tem ficado cada dia pior, a sustentação de Flávio Dino no Ministério da Justiça e nesse governo. E pode agora ocasionar que ele perca o seu nome, a chance de ir para o STF. Tudo isso seria muito bom para o Brasil. E Flávio Dino, que tem usado muito a expressão de que os CACs estão fornecendo armamentos para o crime organizado, tem dado um tiro no pé. Olha só a notícia que saiu esta semana. O Exército teve um fuzil roubado de dentro da Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro. O Exército está investigando o roubo, abriu um inquérito militar para apurar o desaparecimento de mais armas. Desta vez é um fuzil que foi roubado de um soldado na madrugada de domingo na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no interior do Rio de Janeiro. O armamento é um FAO 762, um fuzil que era portado por um soldado que estava de serviço no Batalhão de Comando e Serviço, localizado na parte interna da AMAN. O comando do batalhão determinou a instauração de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do roubo ocorrido e identificar responsáveis. Estão acortelados os militares deste batalhão, mas olha só, não é o primeiro roubo neste semestre. É o segundo. Outro roubo aconteceu dentro de um quartel na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, onde 21 metralhadoras e fuzis de porte pesado foram roubados. 17 já foram localizados pela Polícia do Rio de Janeiro e pela Polícia do Estado de São Paulo. Mas coloca um ponto de interrogação, uma dúvida grande sobre os armamentos que estão sendo levados de dentro dos quartéis para a mão dos bandidos. E agora, Flávio Dino, responde. Como fica essa situação? São os CAQs que estão realmente alimentando com armas o crime organizado? E a filha de Fernandinho Beramar, vereadora de Duque de Caxias, Fernanda Costa, vereadora de Duque de Caxias, recebe um prêmio de responsabilidade social 2023. Fernanda Costa também foi condenada neste ano porque a polícia e o Ministério Público desconfiam que ela recebeu uma condenação porque ela estava fazendo o serviço de pombo-correio, visitando o pai, Fernandinho Beramar, que está preso desde 2021, pegando informações e orientações do Fernandinho Beramar e levando para os líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Fernanda Costa, mesmo condenada, poderá perder o mandato, agora recebe uma homenagem de uma entidade, um troféu e diplomas entregues para Fernandinho, onde ela é parlamentar. A Associação Grupo para Todos entregou um troféu que tem as estampas e logomarcas do governo do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio e da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Duque de Caxias. Fernanda é filiada ao MDB, vereadora do MDB, tem 34 anos e segue na política, mesmo depois de ter sete meses, depois de sete meses da condenação pelo TRF de Rondônia. Ela tem pedido também para perda de mandato, mas até agora a justiça nada fez. Fernanda Costa, filho de Fernandinho Beramar, também faz parte do beneplácito de como ser, viver num país que é o verdadeiro paraíso para o crime. Por falar em verdadeiro paraíso para o crime, o presidente deste paraíso, Luiz Inácio Naime Lula da Silva, fez uma declaração nada polêmica quase. ontem, ele conseguiu num malabarismo verbal igualar Israel com Hamas, acusando Israel de terrorismo. Lula usou todo esse jogo de palavras para ficar em cima do muro, mas o muro que ele está é um muro que acusa Israel de terrorismo. Toma um dramim, um plazil, porque eu vou colocar o áudio do Lula para você ver. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital e depois uma simples bomba detona aquilo sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? Então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de felicidade. É impressionante. Lula querer igualar o Hamas com Israel é, no mínimo, no mínimo, loucura. E em Israel, a família ou famílias dos 224 reféns que ainda estão em poder do Hamas fizeram uma marcha em Jerusalém pedindo a libertação dos seus familiares. Foi um momento de muita emoção em Israel neste dia. Emoção gigantesca em Israel. Família dos reféns pedindo a libertação. Cuiabá ontem registrou 42 graus, Boa Vista 40,6 graus, Terezina 39,3 graus, Palmas, Tocantins 38,2 graus, e São Paulo, temperatura recorde de novembro, 37,7 graus. Temperatura alta. O Rio de Janeiro, termômetros de rua, chegaram a marcar mais de 50 graus. Tome bastante líquido de água para os seus animais, principalmente para as suas crianças. Bebês precisam tomar muita água e também os idosos. São as recomendações do canal Vista Pátria. Eu peço a sua gentileza e aqui para você fazer o seu comentário, curtir, comentar e compartilhar o nosso material. E se você puder, eu te incentivo. Nos ajude na manutenção do canal Vista Pátria, o jornalismo 100% independente. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Vista Pátria